Na liturgia da palavra de hoje nós vemos o rei Davi chorar desconsoladamente a morte do seu filho Abisalão. Mesmo que este quisesse usurpar o seu trono, para Davi não importava, era o seu filho. No evangelho Jairo, um dos chefes da sinagoga, se aproxima de Jesus e caindo a seus pés, suplica que cure a sua filha que estava nas últimas. Antes que chegassem para ver a menina, o triste anúncio, Jairo, tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? E diz a palavra que Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga, não tenhas medo, basta ter fé. Jesus, ao chegar na casa de Jairo, entra no quarto, pega a mão da menina e diz, levanta-te. Palavra que no grego, a língua em que foram escritos os evangelhos, significa também ressuscita. E a menina se levantou e começou a andar. Queridos irmãos e irmãs, nós somos filhos amados de Deus e um pai não pode querer senão o melhor para os seus filhos. Jesus mesmo nos diz que veio para nos dar a vida, e não uma vida qualquer, vida plena, vida feliz, vida em abundância. Ele não nos prometeu uma vida fácil, mas sim a sua presença todos os dias, nos encorajando a superar todos os nossos desafios. Como fez com aquela menina, Jesus se aproxima de nós, nos toca e comunica vida. O Papa Francisco diz que a eficácia desse gesto de Jesus de tocar e dar a vida é incalculável. Um sinal de proximidade, mesmo simples, mas concreto, pode suscitar forças de ressurreição. Nós também podemos nos aproximar das realidades de sofrimento e morte que vivem as pessoas ao nosso redor, sendo instrumentos desse toque do Senhor que gera a vida. Se fomos por Ele tocados, deixemos que Ele gere em nós a mesma compaixão pelos nossos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.